Superando o ataque do Fluminense em 2010, Fred, Sheik e Conca, mas segue a gente pra bater 500 mil Roberts. Não fala esse nome. Vamos lá, começamos mal, vamos lá, tem que vir um cara bom, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Ah, não. Vamos lá, mano, tem que ser um cara bom, um cara com mais 100 gols, 200 gols, 300 gols. Dá um Harry Kane, tá legal. Vamos lá então, gente, tem que vir um Messi, um Ibrahimovic, um Cristiano Ronaldo. Pô, o Flusão tá deitando na Europa, desculpa, cara, não tem outra alternativa. Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Vamos lá, gente, pra terminar, vai vir um Messi aí, então segue a gente, tamo junto, é nóis, vamos lá. Não. Vamos lá então, pra terminar, moleque, que já foi o Lozano, agora vai vir... Não aguento mais este vídeo, então segue a gente porque o Uisco não tá ajudando, tem que vir um cara... Ah, agora passou.